É, rapaziada, União Palmengo, brincadeiras à parte aí, quando surgem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Levantamos todas as estatísticas, antes da gente falar de Palmeiras e Flamengo aqui, do clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, só na época do Abel, tá? A gente vai mostrar pra vocês quem são os jogadores mais relevantes, hoje na transmissão, tá? Do Não Importo o que digam, a gente vai trazer pra vocês, ontem a gente trouxe uma transmissão pra falar do Rony, hoje a gente vai trazer uma transmissão pra falar quem são os destaques, o porquê que o Palmeiras nos últimos, se eu não me engano, são 12 jogos, agora esse é o 13º do Abel, se eu não me engano, é 11 ou é 12. Mas o Palmeiras, ele tem 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, né? Então, nesses 12 jogos, esse é o 13º, esses são os números, tá? Lembrando que uma fase de hegemonia, assim, no clássico, é muito difícil de acontecer. O Corinthians viveu isso próximo ali também do Mundial, mas os resultados do Palmeiras e do Abel são mais impressionantes, e a gente quer detalhar isso. O que eu fiz também hoje foi entender um pouco mais da história do Tony Oliveira, né? Que é o pai do Antônio Oliveira e também um pouco do que pensa o filho Antônio Oliveira, o porquê que ele veio pro Brasil, o porquê que com o Corinthians e o porquê também, né? Da semelhança com o Abel, há uma semelhança absurda, taticamente um pouco diferente, ele gosta de sair, fazer a saída de 3 por dentro, às vezes ele vai utilizar a lateral, acredito que vai utilizar o Fagner, então eu fiz um levantamento bem amplo pra gente conversar sobre Corinthians e Palmeiras e o Clássico, que a gente sabe, né, que o Clássico ressuscita, o Clássico reabilita, e o Clássico também confirma, confirma favoritismo. Palmeiras hoje é extremamente favorito pro Clássico, no entanto, é Clássico. Como era ali contra o São Paulo, então a gente tem que tratar com o cuidado que merece. Paparazzo Rubro Negro subiu um vídeo a respeito da união do Palmeiras e Flamengo aí, né? Nos bastidores contra o calendário envolve, calendário envolve, CBF envolve Globo, tá, pessoa? Não é só a CBF, a gente tem que ter isso em mente e envolve também quem compra o direito de transmitir os jogos. Então, ele explica nesse pequeno vídeo aqui o porquê que é importante essa união dos dois. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, eu já tinha subido um vídeo pras redes sociais, serão as equipes de longe mais prejudicadas em 2024. Então, precisa que tenha a união dos dois, porque senão, o que acontece? Se só o Flamengo reclamar, é choro. E se só o Palmeiras reclamar, é choro também. Você vê o início de temporada que tem feito o Pedro, por exemplo. O Veiga, o início de temporada também, por exemplo. Então, de um lado o Pedro, de outro lado o Veiga. Os dois com um potencial absurdo de desfalcar ambas as equipes. Qual o tamanho desse prejuízo? Lembrando que pelo lado do Flamengo tem Matias Vinha, pelo lado do Palmeiras tem Piqueires. Então, existem alguns jogadores a virar desfalque. De La Cruz, pelo lado do Flamengo. Pelo lado do Palmeiras, Gustavo Gomes. Então, assim, os desfalques serão muitos. Vamos ver o que o Paparazzo revelou aqui. Pedir para vocês o like, o compartilhamento aqui do conteúdo, porque ajuda muito no crescimento aqui do canal. A gente vai deixar sem interrupção, porque a gente está pelas redes sociais curtas. Então, o vídeo é curto. E depois eu coloco a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês também. Para vocês aqui, informações aqui importantes. A gente teve aí a Leila Pereira entrando em acordo com o Flamengo, cara. Pois é. Ela se juntou aí, o Landinho, nos bastidores. E com isso o Flamengo ganhou força contra a CBF. O Palmeiras entrou na briga contra a CBF junto com o Flamengo. Cara, aí a gente vê aqui que a Libra, a questão da Libra também, né? Que foi criada, tem ganhado força, né? E aí o problema é que nem todos os clubes quiseram fazer parte da Libra, né? E o Flamengo está movimentando novamente os bastidores aí. O que pode ser até para atrair mais gente aí para a Libra, mostrar a força desse grupo aí aliado, né? E chegou aí um acordo, então o Landinho chegou a um acordo com a Leila Pereira e também os presidentes de outros clubes aí para conseguirem, então, uma força maior diante da CBF. A ideia é convencer a Confederação Brasileira de Futebol a mudar as datas das finais da Copa do Brasil. Inicialmente, a preocupação está sendo as finais da Copa do Brasil porque movimenta muito o quê? Dinheiro. Num campeonato de um tiro, entre aspas, mais curto, né? Agora, é importante também como que o Abel tem se protegido nessa loucura, né? Pé de reforço, porque ele sabe que se não tivermos êxito nessas mudanças, o Palmeiras, o Abel vai olhar o Palmeiras assim, dependendo do que acontecer também com lesão, você imagina? A gente pode ter um time totalmente desmontado lá no curso da temporada, né? Não dá para prever essas coisas, né? Dá para minimizar. É o que o Abel tem tentado fazer. E tem sido, inclusive, ponto de crítica de muita gente. a rotação do elenco, a troca dos jogadores, mas ele se defendeu falando que ele está protegendo lesões. E faz sentido, faz sentido, porque se a gente perder um jogador no Paulista, olha o tamanho do prejuízo, cara. Para os próximos campeonatos, para o início de Libertadores. Então, aqui no Palmeiras, independente desse acordo do Palmeiras-Flamengo, o Abel tem pedido os reforços justamente por isso. Porque não dá para garantir que por mais que tenha a união aí entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que vai ter êxito nessa mudança. Então, também tem os jogos do Brasileiro. Quase 10 jogos do Brasileiro. Quase 10 jogos. Isso aí é surreal. A vantagem competitiva que algumas equipes vão ter é surreal. É só trabalhar direito. Fatalmente vai ser um campeonato que vai trazer um ingrediente de maior competitividade e equilíbrio por conta do calendário. De novo, o Abel, entre aspas, para quem está só escutando aqui o vídeo, chora muito nesse sentido. E chora com razão. ... para 3 e 10 de novembro. E aí o motivo seria mudar essas datas de vários jogos, inclusive jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, e você ter menos desfalques. Porque imagina, o Flamengo com pelo menos 5 jogadores aí, com seleções. 5 pelo Flamengo e 5 pelo Palmeiras, né? Os dois são 5. É curioso, né? Bom, vamos seguir aqui. A gente está falando de Pulgar, Varela, Rascaeta, De La Cruz, Gerson, Pedro. O Pedro deve ser chamado. Então, o Flamengo precisa se calçar e outros clubes também. O Palmeiras é Richard Rios, Piqueires, Veiga, Weverton e eu estou esquecendo de algum nome. Gomes. São 5 nomes, pelo menos fora quem puder se destacar. Fora quem vai se destacar. Então, pelo menos 5 nomes também. É um prejuízo muito grande, porque você vê o Botafogo na última temporada, fez uma campanha, essa temporada pode ser do Grêmio, né? De ser o novo Botafogo, o Grêmio, o Bahia. Não dá pra saber. Bragantino, talvez, não sei. Você vê pela última temporada o quanto ficou equilibrado o cenário. Quem está chegando, pessoal, pedir aí nessa estreia o seu like é fundamental, a tua opinião também. Mas eu acho que isso aqui é de fundamental importância, cara. Os clubes têm que começar a se unir, mostrando força. Porque o que eles têm medo é a liga. O que eles têm medo é a liga. E pra ter uma organização, pra ter maior dinheiro, pra ter os clubes ficarem mais longe da SAF. A gente tá falando de um Palmeiras e Flamengo, que na live de hoje também tem um assunto, mostrando pra vocês o quanto eles são semelhantes na parte de clube. Mas muito semelhante. A discussão que a gente tem aqui, eles têm lá. Estão em ano político também. Enfim, vamos seguir aqui. A CBF já recebeu aí um ofício dos nove clubes que pedem essa mudança. E se a CBF acatar, ao invés de nove rodadas sem esses jogadores, os times seriam impactados em sete rodadas. Diminuiria em duas rodadas. Ainda assim, é muita coisa. É bastante coisa. O Luiz Carlos aí também, o gerente do futebol do Flamengo, falou que esse tema tá sendo tratado diretamente pelo presidente e por outros dirigentes. Mas existe sim uma conversa pra ter uma atenção e que os clubes tenham um prejuízo a menos. Até porque, créditos aí então ao Gabriel do Paparazzo Rubro Negro. Até porque depois lá na frente, ninguém quer saber. Ninguém quer saber as desculpas do Tite. Ninguém quer saber as desculpas do Abel. Então o Abel, volto a dizer, ele tem se protegido pedindo reforço. Porque é a única proteção que a gente pode ter na saída do Hendrik, eventualmente se machucar um jogador. É reforço. Não tem como fugir disso. E a gente não tá nem falando do poder desse reforço, a qualidade desse reforço. Mas tem que ter opção. O Flamengo também. O Flamengo tem mais opções que o Palmeiras. A gente pode um dia organizar isso pra avaliar quem teria o maior prejuízo. Mas eu acho que é o Palmeiras. Acho que é o Palmeiras porque o elenco do Flamengo, quando você olha o setor ofensivo, tem mais opções. O setor defensivo também apresenta uma rotação maior do que o do Palmeiras. A gente pode discutir isso. Mas os dois teriam prejuízos. E quando a gente tá falando de prejuízo, é prejuízo alto. É prejuízo de troca de treinador. O Flamengo é campeão nisso. Se o negócio acabar não andando, o Tite é trocado. No Palmeiras é prejuízo porque a torcida cobra, sim, as decisões do Abel. As decisões do Abel nem sempre são populares. Ele tem feito decisões ali de gerenciamento que poucos são reconhecidas, essas gestões. Mas a gente precisa entender o porquê que elas acontecem. Inclusive o Abel tem usado esse Campeonato Paulista de um jeito assim, pelo menos a minha sensação. De jeito meio que de qualquer jeito. Só pra engolir o calendário do Paulista pra ele poder respirar nas demais competições. Deixe sua opinião aqui embaixo. Se você acha que faz sentido essa união, pra mim, total, e tem que puxar outros grandes também, forçar publicamente essas outras equipes se juntarem, né? E lembrando, observar aquelas que não tem tanto interesse, que não tem jogador de seleção. Porque essas provavelmente vão ficar mais caladas porque elas querem essa vantagem. Futebol funciona, sempre funcionou assim. Não vai ser diferente agora. Compartilhe o vídeo se curtiu, rapaziada. Deixe seu like, é importante pro crescimento do canal. Um abraço a todos vocês. Te encontro na live sobre o clássico Palmeiras e Corinthians. Um abraço.